Israel clamou mediante a opressão Dos seus inimigos que veio pra roubar E o Senhor lhe respondeu Não temas a meu povo Eu que no Egito vos livrei Eu sou contigo Ó meu Senhor, se tuas comigo Porque prevalecem os meus inimigos Ó meu Senhor, se tuas comigo O que é feito nas tuas maravilhas Pai Gideão, essa tua força Devo babar, pois eu sou contigo Pai Gideão, essa tua força E da Israel, dos mil de anidas Gideão, homem valente Ao Senhor sacrificou Sua revolta, a vitória alcançou Os trezentos comprometas E o cantarão da mão Partiram pra batalha Israel triunfou O meu clamor, Deus ouvi E balda ao cair O seu clamor, Deus ouvi E balda ao cair O seu clamor, Deus ouvi E balda ao cair O seu clamor, Deus ouvi E balda ao cair Pai Gideão, essa tua força Devo babar, pois eu sou contigo Pai Gideão, essa tua força E pra Israel, dos mil de anidas E deu o mundo valente Ao Senhor sacrificou Por sua revolta, a vitória alcançou Os trezentos comprometas E o cantarão da mão Partiram pra batalha Israel triunfou O seu clamor, Deus ouvi E balda ao cair O seu clamor O seu clamor, Deus ouvi O seu clamor, Deus ouvi O seu clamor, Deus ouvi